Fala galera, tudo bem? Mas sem ir, esquecendo de ver vocês, mais uma que se indica com o iScreen Screen Recorder. E o iScreen Screen Recorder é um programa extremamente fácil de gravar na tela, ele está disponível para testar gratuitamente e você pode baixar pelo link que está aí na descrição. Gravando a tela para vocês, quero mostrar a página inicial do site, aqui logo que você entra no site, a primeira coisa que ele diz é que é um Screen Recorder bem fácil de usar, como eu disse, ele tem praticamente uma janela que você escolhe o modo que você quer gravar, que depois eu vou mostrar para vocês. Descendo a página, aqui a gente tem um vídeo de inscrição, que é o vídeo que está passando nesse monitor aqui, vocês podem assistir também, ele fala das funções, mas é o que eu vou ler agora para vocês também. Grava a tela, grava o áudio, faça anotações enquanto você está gravando, grava a sua webcam, faça vídeos ao vivo, ele consegue fazer live stream também. Grave só a área que você quiser, você não precisa gravar o seu monitor inteiro, você pode reduzir para 720, não 1080, ele vai economizar performance e espaço do seu HD. Se você estiver rodando um game em janela, ele corta exatamente no game só onde você quer gravar. Falando de games, grave games, adicione o seu próprio logo e compartilhe direto por ele, ele tem várias funções além do gravador, que você consegue cortar os seus vídeos, ver tudo que for gravado em uma pasta, mudar a velocidade do vídeo também, se você quiser deixar ele mais lento, fazer uma canônia lenta enquanto você está gravando e depois voltar ao normal. Personalizar as suas hotcakes para você apertar no teclado e já começar a gravar, você não precisa nem ir para a tela dele, já está gravando. Você pode agendar uma gravação também, se você tiver deixado uma aba aberta e você quiser que grava um tempo específico, quando vai acontecer algum vídeo que você não quer perder, se você não está em casa e você quiser gravar, você pode colocar efeitos no mouse, por sinal, quando você abre ele, ele fala se você quer destacar o mouse também, para dar para ver melhor onde está o seu mouse e onde você está clicando para mostrar para alguém e você pode copiar direto para o seu clipboard também. Tem algumas screenshots aqui e finalizamos em download e nas várias línguas que ele está disponível e se eu clicar aqui, dá para vocês verem a tela dele agora. Coloquei nesse monitor e para mostrar para vocês mais fácil, está aqui a área inicial dele e ali em cima tem todas as funções, capture vídeo, capture um game, capture screenshots ou capture um áudio, se você não quiser gravar a imagem e quiser gravar só o áudio, ele consegue gravar para você e dentro dessas funções, assim que você aponta o mouse, ele aparece o que você quer fazer, gravar o ecrã inteiro, no caso o monitor inteiro, o monitor 1 ou o monitor 2, eu escolho onde é para gravar, uma área customizada, como eu disse, se você não quiser gravar o monitor inteiro e selecionar só a área antes da gravação, última área, se você já tinha feito uma área e ele fica salvo, a área que você gravou para você usar de novo outro dia sem ter que fazer novamente, detecção automática, tarefas ou em torno do mouse, tem várias especificações aqui até o tamanho da tela do iPhone e do iPad para você gravar, capture um game, se você clicar aqui e tiver com o jogo aberto, ele já vai reconhecer automático e começar a gravar para você, screenshot, de novo, monitor inteiro ou uma área específica e captura de áudio e se eu clicar aqui em definições, dá para a gente configurar o nosso vídeo, ele consegue gravar em vários formatos com uma qualidade extremamente alta ou se você quiser diminuir também, como eu disse, realçar o mouse, gravar as teclas de atalho utilizada, desativar a proteção para o seu monitor não apagar enquanto você estiver gravando também, entre várias outras coisas, você pode colocar a marca d'água, você pode pôr uma imagem e o seu logo para ficar direto na sua gravação também. Aqui em sistema você pode selecionar o webcam que está gravando também, para ele iniciar com o Windows e até o formato da sua screenshot, e agora eu vou colocar ele para gravar o monitor 1, que é o monitor de lá, eu estou gravando o daqui e ele está gravando o de lá, vocês estão vendo a imagem e ali embaixo ele apareceu um controle que eu vou pôr para cá para vocês verem, no outro monitor, já que eu estou fazendo duas gravações agora, eu escolho a definição, dá para vocês verem que aquele monitor está em 4K, se eu não quiser gravar em 4K, eu mudo a área, dá para mim fazer um desenho, ativar o webcam e o áudio aqui em cima, e assim que eu clico em gravar, ele conta 3, 2, 1 ali e... já estamos gravando duas telas agora. E assim que você terminou de gravar, ele pergunta o nome que você quiser, você escreve aqui o nome do seu arquivo, e dá ok, ele já vai salvar o local que você selecionou e ele já está pronto para gravar de novo. Se eu não quiser gravar, basta eu fechar, que ele vai voltar à tela anterior, ele já mostra todos os vídeos que eu gravei, e se eu clicar em editar, ele já abre o editor embutido no gravador, que ele não é só o gravador, ele é o editor de vídeo também, tirando o meu mouse daqui. Dá para mim cortar e fazer vários efeitos no vídeo, selecionar até o formato aqui embaixo que eu gravei em UMM, e se eu quiser colocar em MP4, não basta eu selecionar aqui, mudar a resolução de 4K para 1080 e dar salvar. Ele já vai mudar as configurações do meu vídeo sem eu ter que pôr um editor separado para fazer isso. Mas enfim, galera, esse foi o Max Indica com o iScreen Screen Recorder para vocês, como eu disse, link na descrição, você pode baixar a versão de teste, ele consegue gravar até 5 minutos para vocês e converter o seu vídeo também. E se você quiser, você pode comprar a versão Pro, ele é extremamente fácil de usar e muito leve, ele baixa em segundos aí no seu computador e ele já está pronto para gravar o seu áudio, a sua tela, o seu game, o que você precisar. Mas enfim, galera, esse foi mais um Max Indica, se você curtiu, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal agora para acompanhar nos próximos vídeos, comente aí o que você achou e o que você quer ver nos próximos vídeos também, e siga nas redes sociais, se eu ficar por dentro de tudo o que acontece e por aqui. É isso aí, galera, até a próxima!